na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias, aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto, em São José dos Quatro Marcos. Os melhores medicamentos naturais está na farmácia Viva Bem, produtos naturais, em Mirassol do Oeste. Casa das Fraldas, qualidade e conforto que seu bebê merece, em Mirassol do Oeste. Vamos no HSG, noite de quarta-feira e nesse momento tem uma reunião com todos os técnicos de enfermagem, prefeito Ecto, também procurador do município em exercício e também procurador do HSG estará presente e aqui a gente vai também participar dessa reunião, saber quais são as dúvidas, se os técnicos de enfermagem, o que eles pensam da situação, está tendo esse voltinho realmente, todo esse converseiro que está na rede social, é isso que vamos saber agora e participar dessa reunião e saber. O prefeito disse alguma coisa que não vai aumentar aí o salário dos técnicos de enfermagem? Vamos comigo, vamos participar dessa reunião? Isso, dois, um. Bem, nós estamos com doutor Hermos, procurador do município em exercício e também faz aqui procurador do HSG. Doutor Hermos, hoje teve uma reunião com o prefeito, a gente vai falar com o senhor primeiro, fala um pouquinho dessa reunião passada aí para todos os técnicos de enfermagem, aonde saiu algum hostício, que eles deveriam parar e não estava contente com o prefeito, que o prefeito não fazia nada por eles, o que o senhor tem que passar aí também sobre o chamamento do hospital? Olha, nessa reunião foi bastante produtiva, o prefeito manifestou desde o início o interesse em conceder o piso para os profissionais de saúde, até porque ele é da categoria, mas obviamente que a gente tem que obedecer alguns preceitos legais. A gente, a equipe técnica da prefeitura está fazendo um estudo de impacto para ver se existe a possibilidade de conceder e por outro lado também, ontem o presidente da república assinou uma, como se fosse uma suplementação orçamentária para que esse piso, de fato, seja implementado, já que é uma lei aprovada lá no ano passado e suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Prefeito, satisfeito com a reunião, com as perguntas, pelo debate que foi colocado, as dúvidas de todos os técnicos de enfermagem, saber se ia ter ou não aí o direito do aumento salarial. Bom dia. Bom dia, Cleis, bom dia, amigos ouvintes de canal de comunicação. Nós tivemos uma reunião bastante produtiva aqui no Hospital Samuel Greve, tirando as dúvidas dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Eu digo aí que foi uma reunião nota 10, né? Houve ali um bate-papo com ele, tiramos todas as queixunclas, todas as dúvidas que tinham ali na cabeça deles e que chegavam para eles também, outras informações aí, talvez distorcidas, que viam querer aí trazer uma contenda dentro dessa casa. Então, graças a Deus, nós passamos aquilo que está acontecendo, nós guardamos um recurso para o piso dos técnicos e dos enfermeiros aqui do Hospital Samuel Greve. Estamos aguardando esse estudo de impacto financeiro, entendeu? O presidente Lula sancionou isso daí, né? Que estava travado lá no Supremo e se Deus quiser, vai ser organizado, tá? Eu deixei bem claro para a minha equipe, a equipe que eu amo, a minha equipe de enfermagem, no qual eu fui enfermeiro, fui diretor, faço voluntário aqui, eu disse que o gestor que mais fez presença aqui nessa casa sou eu, porque a minha família é o Hospital Samuel Greve. O prefeito que mais investiu nessa instituição foi a nossa gestão, compramos esse prédio à vista, investimos mais de 800 mil reais em aparelhos, contratamos mais equipe, colocamos muito mais recurso aqui no Hospital Samuel Greve para melhor atender a nossa população. O que falta organizar agora, que eu creio que é questão de tempo, é a questão salarial para o piso dos técnicos e também dos enfermeiros, tendo em vista que é somente para o hospital, porque o município já ganha um salário bastante agradável, tá bom? Então creio que em breve nós teremos aí novidades, né? Sobre essa questão salarial dos técnicos de enfermagem e também dos enfermeiros padrão aqui do Hospital Samuel Greve. Prazer a toda a população de Mirassol do Oeste, né? E toda região que aqui acaba sendo atendida, que eu tenho um carinho imenso por essa casa, por essa unidade hospitalar, que eu amo, que eu digo que a minha família é o Hospital Samuel Greve. Então nós vamos fazer o possível para melhor atender esses trabalhadores que aqui estão. E é claro que nunca nós iremos abandonar essa instituição que me ajudou tanto como enfermeiro, como gestor, né? Como diretor do hospital e agora na função de funcionário do povo número um do município de Mirassol do Oeste. Então, o Hospital Samuel Greve, todos os funcionários, conte comigo, conte com o meu apoio, aquilo que for moral e legal, nós vamos fazer com toda certeza. O meu muito obrigado pelo carinho de vocês nessa noite, nós tivemos aqui reunidos com vocês e se Deus quiser, nós teremos boas notícias aí em relação ao piso da enfermagem. Uma delícia técnica e com a Lidalva, que é técnico de enfermagem, uma reunião hoje com o prefeito Ecto, com o procurador do município, o doutor Emerson. Val, foi aproveitoso essa reunião, tirou as dúvidas que vocês tinham hoje aqui com o prefeito? Sim, com certeza, o prefeito, a gente tinha ido no gabinete há uma semana atrás, né? O prefeito deu oito dias pra gente pra ter uma resposta, aí hoje ele veio, né? E deu uma resposta, né? E a gente tá aguardando o final dessa resposta, mas até no momento foi aproveitosa. Temos duas notícias boas, o impacto deve sair amanhã, que é o impacto da folha pra dar o aumento e também o governo federal sancionou a lei pra fazer aí o aumento. Contente que ele trouxe pra vocês hoje aqui? Com certeza, com certeza, muito. Eduardo, o que você fala também pra gente? A gente vê muitas pessoas que não são técnicas, que não passam o que vocês passam, que seriam os anjos nossos aqui do HSG. Talvez você fale alguma coisa que não é da categoria. Qual é o recado que você passa pra população nesse momento? Então, né, gente, saber as pessoas que não passam o que a gente passa aqui dentro, né? E vamos ter, assim, acredito que vai resolver esse problema desse piso salarial e também não depende só do prefeito, né? Como também do presidente pra já tá resolvendo esse caso. Estamos muito esperançosos e o recado pra população é que a gente estamos aqui pra trabalhar, trabalhar, vamos vestir, sim, a camisa da empresa, porque nós, além de trabalhar, é claro, a gente trabalha com amor, né? E estamos, assim, muito esperançosos e vamos dar tudo certo, né? Se Deus quiser. Feliz, então, gente? Muito feliz. Resumindo, é daqui que a gente leva o pão pra nossa mesa. Então, não vamos estar cuspindo no prato que comemos, né? Então, assim, a gente não quer que as pessoas fiquem falando paralelo aí. Então, a gente quer que as pessoas participem. Só não depende também do prefeito, né? Claro, depende da lei, né? De toda uma comissão, né? De toda uma comissão organizadora, né? Então, a gente tá no aguardo e a gente tá satisfeita com a reunião de hoje. Muito contente. A reunião de hoje foi aproveitosa, graças a Deus. Estamos na expectativa que vai dar tudo certo e daqui uns oito dias a gente já tem a resposta, né? Com certeza com aumento também, né? Com certeza, com certeza.